E o número de aulas para tirar a carteira nacional de habilitação vai diminuir já a partir do dia 16 de setembro, hein pessoal? Tá chegando aí! Tudo isso acontece porque vai chegar o fim da obrigatoriedade do simulador para poder tirar a sua CNH. Sim, já a partir de 16 de setembro vai acabar a exigência do simulador nas autoescolas, então vai ser muito mais prático, o simulador passa a ser facultativo. Com isso já cai automaticamente o número de aulas obrigatórias, que vai cair de 25 para 20 horas, ou seja, se tem menos aula, então você que vai tirar a sua carteira tem que exigir que seja mais barato também. Então é isso pessoal, é o fim dos videogames na autoescola e também está aí vindo uma desburocratização para você poder tirar a sua carteira. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí sobre o que você acha do fim da obrigatoriedade dos simuladores nas autoescolas. Aproveite e conheça também o canal parceiro nosso, o canal Opinão Sincera. Para você que gosta de automóveis, conheça lá. Inscreva-se no meu canal secundário, o canal Leo Tirra e até o próximo vídeo. Música 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 Música